Oi povo, tudo bem com vocês? Bom gente, bora lá para mais um vídeo, porque hoje eu estou animada e estou afim de produzir vários conteúdos para vocês, então é isso, hoje eu vim aqui responder uma tag, que eu já estou querendo responder há bastante tempo, mas eu ficava enrolando, enrolando, mas hoje eu vim responder ela para vocês, o nome dessa tag é Vida de Casada, eu estou com ela aqui, com as perguntas no meu caderninho, para fazer para vocês beber um pouco de água, né gente, porque a pessoa fala muito, fala, 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 então esse assunto vai render, mas eu vou tentar responder o mais rápido possível, para o vídeo não ficar muito longo. Então bora lá. Então vamos para a primeira pergunta, eu vou olhar para baixo porque meu caderninho está aqui, tá gente? Há quanto tempo você está casada? Bom gente, eu estou casada há exatamente dois anos, dois anos e alguns meses, eu casei em 2014, é que tipo assim, eu casei em datas diferentes, no dia 20 de setembro eu casei no civil e no dia 29 de novembro eu casei no religioso, então pode-se dizer que eu comemoro duas datas de casamento, então é isso, tem dois anos e pouquinho, tá bom? Segunda pergunta, como foi o início do casamento? Foi fácil ou muito difícil? Na verdade, para mim foi muito fácil, foi muito tranquilo, porque eu já, tipo assim, gente, eu casei quando eu tinha sete anos com o meu noivo, namorado, hoje meu marido, né? A gente já tinha sete anos juntos e conforme a gente abriu a loja, há um ano antes da gente casar, foi um ano? Ou foi no ano que a gente casou? Não, acho que foi no ano que a gente casou, a gente abriu a loja física. E o que acontecia? Meu marido morava na Zona Leste e eu morava na Zona Sul, então ficava muito ruim, como a gente já tem uma loja junto, ele morando na Zona Leste e eu morando na Zona Sul, então como a gente já estava de casamento marcado, estava tudo certinho, meus pais permitiram do Diego morar um ano na minha casa antes do casamento, só que a gente tinha que ficar em quartos separados, vocês sabem, né gente, meu pai era bem conservador, nem conservador, isso é antigo, né? Então a gente já morava junto um ano antes de casar, então quando a gente casou, a gente já se conhecia bem, eu já conhecia os defeitos do Diego, eu realmente nesse um ano antes eu descobri quem o Diego era, estava assim, os defeitos, então quando a gente casou eu não tomei nenhum susto porque eu já morava com ele um ano antes. Segunda pergunta, ou segunda não, terceira, né? Sentiu falta da família, amigos, vida de solteiro em geral? Não, eu não senti falta porque a gente foi morar um pouco longe, a gente foi morar uma meia hora, meia hora, mais ou menos 40 minutos de onde a casa dos meus pais, que era onde a gente morava. Hoje a gente voltou pra cá, estamos bem pertinhos deles, mas assim, quando a gente mudou eu não senti falta porque é pouco tempo assim de distância e todo final de semana a gente vinha pra cá ver meus pais, então eu não senti. O Diego, por incrível que pareça, ele sim sentiu falta da minha família. Eu lembro que na nossa primeira semana na nossa casa, a casa era bem grande, não é que nem essa que a gente mora agora, que é menor, a casa era muito grande e ele, na primeira semana ele virou pra mim e fez assim, amor, vamos pra casa dos seus pais, vamos lá ficar com a galera? E eu falei, Diego, pelo amor de Deus, a gente casou, a gente tá na nossa casa, tá querendo ir pra casa dos meus pais e ele, ai, que tá muito silêncio, porque a casa da minha mãe, gente, é muita gente, você sabe como que é a casa de mãe, né? É muita gente, então a gente tá acostumado com bagunça, todo mundo falando e tal. E lá era só nós dois, então eles sentiam muita falta, mas eu não, eu levei numa boa e achei super tranquilo. 4. O que você mais gosta na vida de casada? O que eu mais gosto na vida de casada, com certeza, é ter o meu canto. Sabe, é você ter sua casa, você ter tudo do seu jeito, você botar uma coisa no lugar e tá lá, por mais que seu marido seja bagunceiro, que nem o meu, mas você sabe que se você deixou uma coisa ali, aquela coisa vai tá lá, sabe? A decoração é tudo do seu jeito, é porque o homem não liga com essas coisas, né, gente? Então é tudo, graças a Deus, é tudo do seu jeito, né? Então acho que essa é a parte mais gostosa mesmo, é você ter sua casa, você ter seu canto, você poder fazer o que você quiser comer, você quer jantar, janta, não quer, você come besteira. E é isso. E o companheirismo, né, gente? Que tipo, né, assim, eu não morava a distância, a gente só se via final de semana e feriado. Então você poder ter a pessoa que você gosta todo dia pertinho de você, vocês poder conversar e tudo mais é muito bom também. Mas com certeza, primeiro lugar, é até o meu canto. Sim, ou sim que não, gente, tô toda doida hoje. Quem faz o trabalho doméstico? Bom, gente, quem vocês acham que faz o trabalho doméstico? Eu, né, gente? Eu. Porque o Diego, só na misericórdia, né? Ele é muito bom, gente, tipo assim, mas o Diego, ele é muito focado em trabalho, assim, ele acha, o Diego, a prioridade dele é o trabalho, é correr, vamos fazer as coisas. A nossa vida, tipo assim, casas, quando a gente se vira e vai arrumando quando der. Eu já não sou assim, eu foco muito em trabalho sim, em gravar vídeo e tudo mais, mas eu acho que a casa tem que estar toda organizada, tem que estar tudo ordando, porque senão não dá, né, gente? Não dá pra você trabalhar num ambiente todo bagunçado, né? Então eu faço praticamente tudo aqui em casa, assim, de doméstico. Quando ele tá em casa, ele lava um banheiro, lava uma louça, me ajuda. Mas o grosso, é eu, né, gente? Fazer o quê? Sete. Qual é o melhor aprendizado do casamento? Com certeza o melhor aprendizado do casamento é você aprender a aceitar os defeitos do seu parceiro e aceitar ele como ele é. É você não querer mudar o cara, gente. É você saber que, tipo assim, meu, ele não gosta de lavar louça. Não obrigue seu marido a lavar louça, sabe? Assim, você pode até conversar com ele, ele pode até melhorar, mas se ele não quiser mudar, ele não vai mudar. Então você tem que respeitar isso e saber olhar as qualidades do seu parceiro, sabe? Assim, pô, ele não lava louça, mas ele cozinha. Pô, ele não gosta de fazer isso, mas ele passa a própria roupa dele, que é o meu caso. Tipo, o Diego, ele passa a roupa dele. Quando ele vai sair, ele não fica me acordando, fica me chamando pra passar, porque ele sabe que eu odeio passar roupa. Então ele vai e passa a roupa dele quando ele sai. Então isso, pra mim, não tem preço. É a melhor coisa do mundo. Então eu acho que o maior aprendizado é que a gente aprende a respeitar o nosso parceiro. Se você não aprender, amiga, seu casamento não vai dar certo. Então aprenda a respeitar o seu marido. É, oito. Quê? Ai, meu Deus, não consigo ler. Convi... Não consigo ler a minha própria letra, gente. Convide quatro meninas para responder essa tag. Eu vou convidar quatro meninas que tem canal aqui no YouTube. Eu nem sei se elas já responderam, mas eu vou mandar um direct pra elas, tudo pra elas poderem estar respondendo também. Que é a Carol, do Diário da Carol. Se vocês não conhecem, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu adoro o canal dela. Ela é uma linda, uma maravilhosa. E eu amo o canal dela. Então eu vou taguear ela pra ela estar respondendo. É o Diário da Carol. Vou taguear também... Ai, deixa eu ver, gente. Ai, não sei, gente. Agora se a gente gravando, dá um branco, né? Eu vou taguear só o Diário da Carol. Mas se você tá assistindo esse vídeo, você também grava vídeo. Se quiser responder, grava. Me marca nos comentários. Me tagueia no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar. Pra mim tá aí no Lab também ver o seu vídeo de vida de casada, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tag. Que vocês tenham gostado de, sei lá, me conhecer um pouquinho mais. Saber o que eu acho da vida de casado. Se vocês gostarem, dá bastante like e comentar aqui embaixo. Eu posso estar indo gravar outras tags pra vocês. Se vocês souberem alguma tag legal que vocês gostem, vocês acham interessante, vocês queiram que eu grave, deixa aqui nos comentários também. Que eu vou adorar gravar pra vocês, tá bom? Então é isso. Beijos. Fiquem com Deus. Dá um like pra mim. Inscreva no canal. Clica naquele sininho, tá, gente? Pra vocês não perderem nenhuma notificação de vídeo novo. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.